E aí pessoal, aqui tá falando o Rafael, e estou tentando mais um vídeo pra vocês Mano, hoje eu estou tentando aqui a nossa série do estúdio Mano, sobreviveu, sei lá como é que chama a série, que eu esqueci, pá Depois vocês olham aí, mas mano, essa era a série do estúdio, estúdio Que a gente estava construindo, que falta fazer os últimos detalhes e pá Então eu estou entrando aqui pra vocês Eu não sei se eu vou finalizar a série por aqui, galera Ou se eu vou trazer mais algum amigo, mas o nosso mundo tá muito zicoso E é isso, né velho Eu não sei onde eu inventei essa parada, mas releva Aí o estúdio Craft tá ficando assim, galera Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês Pra você ver como é que é o estúdio Craft A gente vai gravar muitos vídeos aqui, meus amigos E eu tava pensando em fazer os últimos detalhes, né velho Então o que a gente pode fazer aqui A gente pode fazer isso aqui, ó Cadê? A pedra luminosa, tá escrito aqui A gente pode pôr aqui Aí a gente vai pegar uma bigorna, né Uma bigorna, uma bigorna bigornosa E galera, a gente vai... Velho, a gente vai... Deixa eu aumentar o volume aqui, galera Só não sei se vocês estão me ouvindo, né E a gente vai fazer um pequeno enfeite Aqui, galera Aí vai ficar assim, ó Espera ficar de noite pra vocês verem E galera, bora entrar aqui dentro, né Vou pôr pedra luminosa aqui embaixo Aí vai ficar clarinho E galera, esse vai ser o... Esse era o banheiro dos meninos que a gente fez Tudo e pá E essa nossa escadinha, né Que a gente fez tudo um pá E a gente vai pôr umas portas aqui, né galera Não pode ficar sem porta Cadê as portas? Qual porta que a gente põe? Vamos pôr normal mesmo? Porque... Dona-se Porta normal Porta normal Aí a gente vai abrir a porta normal E vai quebrar aqui E pegar uma escada, né Porque a escada é zicosa E vai fechar E vai ficar com esse negócio bonito Eu vou fazer a mesma coisa Nesse outro ladito Então, galera É... A gente pode pôr uma cerca De pedra Aqui, cara Porque vai ficar muito zicoso Também A gente pode pôr uma cerca de pedra aqui, ó Vai ficar assim, mais ou menos E a gente também pode Pegar esse bagulhinho aqui Que eu não sei o nome E pôr aqui Em cima Aí vai ficar mais ou menos assim Vai ficar muito zicoso também Aí a gente quebrou aqui Aí pra não cair Eu não vou pôr cerca aqui Vai ficar assim mesmo O estúdio tá, ó Zica do baile Quase que eu caio aqui Mas relevo Aqui, galera Eu posso fazer A minha sala de releão tá ali Aqui eu posso fazer mais um estúdio, né Pô Pra gravar aqui, ó Ou não, né O que que eu posso fazer aqui Ah, já sei, galera Vou sim fazer mais um estúdio Aqui Uma renovada Porque meus amigos estão em seu YouTube Aí vai que eles querem gravar, né Os merda Aí vai pôr O chão vai ser rosinho aqui, né Porque nós é rosinho E O que que pode ser mais? Nossa, tá muito zicoso Aí eu vou pôr aquela cadeira, né Ele vai ficar assim, ó Aí, galera Aqui em cima, cara Eu posso pôr o quê? O quê? O quê? Eu posso pôr Exatamente Cabeças É, cabeças Posso pôr uma cabeça aqui Uma cabeça aqui E Um quadro no meio Que tal? Que tal? É, um quadro no meio Não, 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 não Vamos pôr isso aqui Com Os equipamentos Do Minecraft De Madeira Porque quando alguém Entrar aqui no mundo E pá Não, galera Vamos pôr de diamante mesmo Porque Porque eu vou pôr senha no mundo Aí quem que só amigos pode entrar Quem foi inscrito Infelizmente não vai poder entrar Mas é isso Aí, esse próximo estúdio vai ficar assim Muito zicoso também E Eu posso pôr mais uns detalhes, hein, galera Qual os detalhes? Vai ficar assim mesmo Aqui, galera Eu tava pensando em o quê? O quê que eu posso fazer aqui? O quê que eu posso fazer aqui? Uma mini salinha, talvez Não, o quê que eu posso fazer aqui, galera? Sério Eu não achei Mas tem que ter alguma coisa Tá, vai ser uma mini salinha mesmo Os danse Dunse Não, galera Tem que ser alguma coisa maneira O cantinho dos inscritos, cara Nossa Quando eu não pechei Eles chuar e peixe Tô fazendo a vozinha do Mi 4 Aí vai ser O cantinho dos inscritos Ah Inscritos Inscritos É Assim mesmo Pronto Inscritos É Meu teclado é de galáxia Mas eu vou mudar Aí eu vou Vou enfeitar o negocinho dos inscritos, né Porque os inscritos são Zicosos Aí, galera Se vocês chegaram até aqui E quiser Comentar alguma coisa Pra me pôr no cantinho dos inscritos Comentem Comentem É, comentem Que vai ser Muito Zica do baile Pronto Os inscritos Vão ficar aqui Aí, galera Aqui Nós podemos Quebrar Aqui E aqui E Pô O negócio De Biblioteca Estante de livros Vai ficar maneiro Pronto Aí, galera Aqui tá muito escuro, né Cara Pô Uma luz aqui E Outra Luz aqui Vamos pegar Bloco Iluminado E pô Aqui E Bloco Iluminado E pô Aqui Aí vai ficar Mais ou menos Assim Lindão Vamos pegar Um bloco Dois blocos Coloridos E pô Aqui também Pra Pra escada Ficar tipo assim Show de bola E Vamos enfeitar Essa escada Que tá muito escrota, né Velho Vamos pôr o quê? Vamos pôr aqueles tapetinhos Pode ser aqueles tapetinhos Qual cor Qual cor Qual cor Cinza, claro Ih, não vai dar Blah, blah Eu tenho edição, Felipe Posso cortar Aqui galera Tava pensando em fazer um canto Dos Uma mesa de editor, né Velho Os editores Vai editar De brincadeira, né Galera Porque Que porra É Minecraft Desculpa o palavrão Mas Galera Vai ser Vai ser em outro episódio Esse é o final do vídeo Se você gostar Deixa o nosso like Compartilha Pelos amigos Se inscreva no canal Falou E Tchau Ai Ai Se inscreva no canal E falou E tchau Tchau Tchau